Cirurgia de cabeça e pescoço. Você conhece essa especialidade? Pois é. Infelizmente, o que eu enfrento no dia a dia é que muitas pessoas não conhecem essa especialidade, muitos médicos não sabem o que é que o cirurgião de cabeça e pescoço trata. Isso é um problema porque os pacientes demoram a chegar até mim. Os pacientes vão primeiro no dentista, quando tem alguma ferida na boca. Os pacientes vão primeiro no autorrino, quando tem alguma ruquidão por mais de 15 dias. Os pacientes passam no endocrinologista, no clínico, no ginecologista, quando tem um nódulo na tireóide até suspeito. E essa demora em procurar o médico correto ocasiona problemas em algumas doenças. Por exemplo, o câncer de boca é uma doença que cresce rápido e o paciente perder tempo até chegar no especialista. Isso, às vezes, prejudica até a chance de cura. Eu sou o Dr. Jonathan Scatunda, sou cirurgião de cabeça e pescoço. E para chegar até aqui, para me formar em cirurgia de cabeça e pescoço, eu tive que fazer medicina, são 6 anos. Fazer uma residência de cirurgia geral, são mais 2 anos. E uma residência de cirurgia de cabeça e pescoço, mais 2 anos. Um total de 10 anos. E as doenças que a gente trata são os tumores malignos ou benignos na região da cabeça e pescoço. Os mais comuns são os nódulos na tireóide e o câncer de tireóide. Os cânceres de pele, da região da cabeça e pescoço, que é a região mais acometida por câncer de pele, por conta da exposição solar. O câncer de boca, que é uma doença que acomete principalmente homens ou pessoas que fumam e bebem muito, lá pelos 50 anos de idade ou mais do que isso. Começa com uma ferida na boca, que começa a crescer e não cicatriza, e vai progressivamente aumentando. O câncer de garganta, o câncer de laringe, outras doenças também das glândulas salivares, os nódulos da parótida ou da glândula submandibular, as doenças das glândulas paratireóides, as doenças congênitas do pescoço. Todas essas doenças, quem trata é o cirurgião de cabeça e pescoço. Então, se você apresentar qualquer um desses sintomas ou qualquer um desses problemas, não perca seu tempo procurando outros médicos, procura o especialista, o cirurgião de cabeça e pescoço. Alguns problemas não são do cirurgião de cabeça e pescoço, apesar de que muitas pessoas acham e acabam me procurando de forma até errada, como por exemplo dor de cabeça. Quem trata dor de cabeça é um neurologista, dor no pescoço, dores musculares. Quem trata é um ortopedista, especialista em coluna. As doenças do ouvido, nariz e garganta, doenças infecciosas, que resolvem rapidamente, são doenças que quem trata é o otorrino. E tumores do cérebro, quem trata são os neurocirurgiões. Fora isso, o que o cirurgião de cabeça e pescoço trata são os tumores, sejam eles malignos ou benignos, da região da cabeça e pescoço. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, clique em gostei, compartilhe, marque alguém que você conhece nos comentários. Se você faz um tratamento com cirurgião de cabeça e pescoço, ou tem algum desses problemas que eu citei, deixe seu comentário aqui abaixo do vídeo para que mais pessoas conheçam a sua história e talvez possam até se identificar, isso ajuda muita gente. Se você não conhece, eu tenho um canal no YouTube, tenho a minha página no Facebook, os links estão aqui na tela, tá certo? E é isso, muito obrigado.